E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no TCS Word pessoal, fazendo mais um videozinho rápido. Pessoal, isso aqui não é um tutorial não, vou estar fazendo algumas demonstrações e dando algumas informações aqui do nosso desenvolvimento. Vamos usar o H-64D e vamos usar o canhão, mas a ideia é usar o nosso atirador AI, é igual o vídeo anterior pessoal. Eu estava pilotando a aeronave e dando comandos para o atirador AI, atirar com o Hellfire, agora vamos usar o canhão. Só que aqui nós vamos fazer isso em movimento, para ver se o vídeo anda mais rápido, né? E naquele esquema pessoal? Opa, não sei não, peraí. Não esqueça de ler esse layout aqui que o pessoal do TCS forneceu. Aqui tem todos os comandos para piloto e atirador. Infelizmente o DCS é mais próximo de simulador, então vocês têm de ler o manual. Na pasta do DCS tem o manual, além disso tem o guia do Shooker, né pessoal? Ele fez uma atualização naquele guia dele e colocou o guia dele agora do H-64. Tanto é que eu estava dando uma olhadinha aqui, atirar com o canhão e dando ordem para ele é o mesmo procedimento do Hellfire, só troca o armamento. Mas qualquer coisa, vocês podem achar esse arquivo aqui na internet fácil, copiou pessoal? Deixa eu fazer o videozinho lá para andar rápido, peraí. Não é tutorial, é só uma demonstração como a gente está usando o nosso atirador AI. Bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, beleza, beleza. A área de treinamento é a mesma que eu usei no Hellfire, viu pessoal? Vamos dar o comando CTRL V. Aqui à nossa direita temos os armamentos que vamos usar. Vou trocar para o canhão. Beleza, o atirador AI já confirmou lá. Vou liberar o armamento. Vou colocar uma telinha de vídeo. Opa! Vou colocar uma tela de vídeo aqui para eu ter uma interação com ele. O nosso alvo está bem naquele losangro do Weypont, ele é na frente a 5.9 km. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Espera aí pessoal, só chegar lá. Deixa eu ir colocando o sensor lá em cima e vou dar o comando da letra W para ver se ele acha os ovos. Falou nada não? Opa, já achou. Vou falar de novo. Agora ficou mudo. Esse DCS é foda, filho. Está vendo a listinha do lado esquerdo aqui? Com a letra W, C, C, L, E, C troca os ovos. Ou aqui na tela, né? Olha lá. Vamos dar um D para ele ver se ele dá um zoom. Olha lá, viu? Estão a 3 km. 3.9. Vou dar uma segurada aqui. Vou falar para ele atirar. Vamos ver se pegou. Beleza. Vamos trocar o alvo. A alvo está em movimento. Vamos dar um zoom. Pegou. 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 Prontinho pessoal. Haha. Já liquidamos a fatura. Foi rápido, hein? A ideia era essa. Porque era o canhão, né? Em movimento. Quer o macete? Não vai fazer isso com veículo armado, não. Você vai levar o tiro. Com certeza, viu? Se quer para pegar um caminhãozinho, um soldadinho que está bobeando ali no terreno, vai atirar desse jeito aqui com o ar. Você vai levar um tiro, viu? Aprenda uma coisa. Com o helicóptero. Quanto mais longe você estiver do alvo na hora de atirar, melhor, viu? Pegou, pessoal? Isso aqui não é tutorial não. Só mostrando como é que a gente está usando ele aqui. Então, não precisa fazer nada. Com duas letrinhas eu mandei ele procurar o alvo. É lógico. Isso aqui é gato, né, pessoal? Já falei. Isso aqui é até chegar o radar. Olha lá, explodiu. Isso aqui é porque é uma área de treinamento. A gente sabe que o alvo está ali, né? No campo de batalha a coisa não funciona assim, não, viu? Primeiro que você não sabe em quem você está atirando ali. Quem tem privilégio dos sensores ali é o atirador lá na frente. Mas deu para pegar, né, pessoal? Coisinha simples. Dois comandinhos e você resolve a fatura. Deixa eu só desligar isso aqui. Beleza. Deixa eu desligar aqui. Desligado. Desligado. Não vídeo. E aqui vai parar. Não, não. Navegação. Beleza? É isso aí. Desce a sua, tira o Ctrl V e tira o comando de lá. Pronto. Simplesinho, né? Sobre controle, tudo é fácil aqui, né? Assim que eu tiver afiado, pessoal, eu tiver todos os comandos na ponta da língua, eu faço um tutorial. Valeu! Obrigado! Esquece de dar joinha, não, pessoal. Obrigado! 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 Obrigado!